Convidamos neste momento o excelentíssimo deputado Duarte Bechir, assim como o nosso prefeito municipal José Ayrton Pereira e o ex-prefeito municipal José Benício de Oliveira para fazer o descerramento da placa inaugural. Os dizeres da placa, governo do estado de Minas Gerais, iluminação do estado municipal Américo Batista de Oliveira, o Oliveirão, programas Campos de Luz 2, março de 2018, sendo Fernando da Mata Pimentel, governador do estado de Minas Gerais, Odair Cunha, secretário de estado de governo, indicação do deputado estadual Duarte Bechir, José Ayrton Pereira, prefeito municipal, Benedito Pereira da Silva, vice-prefeito. Agradecimento especial a CEMIGM, e os são os dirigentes da placa.